Em meio ao debate global sobre relações raciais, colonialismo e escravidão, alguns europeus e americanos que fizeram fortuna no comércio de escravos viram seus legados reavaliados, suas estátuas tombadas e seus nomes removidos de prédios públicos. A jornalista e romancista nigeriana Adalbitrice O'Alban escreve que um de seus ancestrais vendia escravos, mas argumenta que ele não deve ser julgado pelos padrões ou valores atuais. Meu bisavô, o Albânio Ogogoriaco, era o que prefiro chamar de empresário, da etnia Ibo do Sudeste da Nigéria. Ele negociou uma série de mercadorias, incluindo tabaco e produtos de palma. Também vendeu seres humanos. Pessoas de grupos étnicos ao longo da costa, como Efiki e Jav, costumavam atuar como estivadores dos comerciantes brancos e como intermediários dos comerciantes de Ibo como meu bisavô. Eles carregaram e descarregaram navios e forneceram comida e outras provisões aos estrangeiros. Eles negociavam os preços dos escravos do interior e depois cobravam royalties de vendedores e compradores. Mais de 1,5 milhão de africanos foram embarcados para o chamado Novo Mundo às Américas pelo Porto de Calabar, na Baía de Boni, tornando-o um dos maiores pontos de saída durante o comércio transatlântico. O Albânio Ogogo viveu em uma época em que os mais fortes sobreviveram e os mais valentes se destacaram. O conceito de todos os homens são criados iguais era completamente estranho à religião e à lei tradicionais em sua sociedade. Avaliar o povo da África de outrora pelos padrões de hoje nos compeliria a retratar a maioria de nossos heróis como vilões, negando-nos o direito de homenagear completamente quem não foi influenciado pela ideologia ocidental. Os comerciantes de escravos e do como meu bisavô não sofreram nenhuma crise de aceitação social ou legalidade. Eles não precisavam de nenhuma justificativa religiosa ou científica para suas ações. Eles estavam simplesmente vivendo a vida em que foram criados. A história mais popular que ouvi sobre meu bisavô foi como ele enfrentou com sucesso oficiais do governo colonial britânico depois que eles apreenderam alguns de seus escravos. Os escravos estavam sendo transportados por intermediários, juntamente com uma remessa de produtos de tabaco e palma, da cidade natal de Ualbaniogogo, Humloia, para a costa. A compra e venda de seres humanos entre os Ibu já vinha ocorrendo muito antes da chegada dos europeus. As pessoas se tornaram escravas como punição por crime, pagamento de dívidas ou prisioneiros de guerra. A venda bem-sucedida de adultos foi considerada uma façanha pela qual um homem era aclamado por trovadores, semelhante a façanhas na luta livre, na guerra ou na caça de animais como o leão. Os escravos Ibu serviam como empregados domésticos e trabalhadores. Às vezes também eram sacrificados em cerimônias religiosas e enterrados vivos com seus senhores para atendê-los na eternidade. A chegada de comerciantes europeus que oferecem armas, espelhos, jeans e outros produtos exóticos em troca de humanos aumentou enormemente a demanda, levando as pessoas a sequestrar outras e vendê-las. Quando os britânicos estenderam seu domínio ao sudeste da Nigéria no final do século XIX e início do século XX, começaram a impor a abolição por meio de ação militar. Mas, usando a força e não a persuasão, muitas pessoas locais, como meu bisavô, podem não ter entendido que a abolição era sobre a dignidade da humanidade e não uma mera mudança na política econômica que afetava a demanda e a oferta. Esse é o veredicto de nosso oráculo e de nossos sacerdotes. Eles dizem que seu país, por maior que seja, nunca pode impedir um comércio ordenado por Deus. No que dizia respeito ao meu bisavô, ele possuía uma licença comercial da Royal Niger Company, uma empresa britânica que administrava o comércio na região no último trimestre do século XIX. Assim, quando suas propriedades foram confiscadas, o Albânio Ogogo, ofendido, foi corajosamente ver os oficiais coloniais responsáveis e lhes entregou sua licença. Eles libertaram seus bens e seus escravos. O aclamado historiador Ibadeli Afibu descreveu o comércio de escravos no sudeste da Nigéria, que durou até o final da década de 1940 e o início da década de 1950 como um dos segredos mais bem guardados da administração colonial britânica. O governo estava ciente do fato de que os chefes costeiros e os principais comerciantes costeiros continuaram comprando escravos do interior, escreveu Afibu em seu livro The Abolition of the Slavitrad in Sol der Nigeria, 1885-1950, A Abolição do Comércio de Escravos no Sul da Nigéria, 1885-1950, em tradução livre. Às vezes, eles também fecharam os olhos, em vez de colocarem em risco essa aliança vantajosa, como parece ter acontecido quando retornaram os escravos de o Albaniogogo. Esse incidente levou o Albaniogogo a ganhar status de Deus entre seu povo. Aqui estava um homem que enfrentou com sucesso os poderes brancos do exterior. Ouvia a história de parentes e li sobre ele. Foi também o início de uma relação de respeito mútuo com os colonialistas que levou o Albaniogogo a ser nomeado chefe supremo pela administração britânica. Registros dos arquivos nacionais do Reino Unido mostram como os britânicos lutavam desesperadamente para acabar com o comércio interno de escravos por quase toda a duração do período colonial. Eles promoveram o comércio legítimo, especialmente em produtos de palma. Eles introduziram a moeda inglesa para substituir as mercadorias, como o latão, os comerciantes dependiam dos escravos para carregar. Eles processaram os infratores com sentenças de prisão. Ele presidiu casos em tribunais nativos. Forneceu trabalhadores para a construção de linhas ferroviárias. Também voluntariamente doou terras para os missionários construírem igrejas e escolas. Era outrora o local da casa de hóspedes de Albaniogogo, onde ele hospedava oficiais britânicos que estavam de visita. Eles lhe enviavam envelopes contendo chumaços de seus cabelos para que ele soubesse quando chegariam. O Albaniogogo morreu em algum momento no início do século XX. E deixou para trás dezenas de esposas e filhos. Não existem fotos dele, mas aparentemente ele teria uma pele notavelmente clara. Em dezembro de 2017, uma igreja em Mokaiuga, no estado de Abia, no sudeste da Nigéria, estava comemorando seu centenário e convidou minha família a receber um prêmio póstumo em seu nome. Ele era conhecido por suas proezas nos negócios, ousadia notável, liderança forte, vasta influência, imensas contribuições para a sociedade e avanço do cristianismo. O Zibu não tem uma cultura de erguer monumentos para seus heróis. Caso contrário, algum dedicado a ele poderia estar em algum lugar da região de Humoaya atualmente. E se inscreva no nosso canal e ativamento por seus amigos. E se inscreva no nosso canal e ative of는데요. Obrigado.